Música Meu nome é Sérgio Tartari, eu sou montanhista há 32 anos. Agora, final de abril e começo de maio, a gente vai participar agora de um evento 100 anos de montanhismo brasileiro. É importante que você esteja lá, porque é uma comemoração inédita no país e tem bastante valor isso e quanto mais gente tiver para prestigiar, melhor. Música 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 Música